Valendo! Boa noite, aqui quem fala é Leonardo, da cidade de Recife, Pernambuco. Gostaria muito de estar conversando com você, Bruno Mariante, vocalista das bandas Vindita, Nitroja e Viproject de São Paulo. Como você está, Bruno? Cara, graças a Deus, estou tudo bem. Esse ano de 2015 foi um ano de muitas realizações, foi um ano que consegui bater muitas metas e graças a Deus até superar algumas. Estou muito feliz com o ano que se passou. E é isso aí, cara. O que você manda? Eu queria estar te agradecendo também por fazer parte desse seu espaço, desse seu programa pela primeira vez. E aí, o que você me manda? O que você precisa? É que, recentemente, você gravou dois álbuns, um com a banda Vindita, um com a banda Nitroja, você soltou na internet há pouco tempo. E tem um, parece que tem um EPzinho, o Viproject também. É isso que você lançou, você lançou três materiais durante este ano de 2015? É, cara, foi basicamente isso, sim. Mas, na verdade, o Viproject eu não lancei. O Viproject, quando eu entrei na banda, eles já tinham esse EP pronto. Eu só entrei e me tornei o vocalista, mas as gravações já estavam prontas antes de eu ter entrado na banda. Já a Nitroja e o Vindicta realmente foram dois materiais que eu lancei. O Vindicta foi um EP que a gente começou a gravar no final do ano passado. Terminamos as gravações, mixamos, materializamos, mas por corre-corre, muito corre-corre que foi esse ano, e a gente acabou podendo lançar o EP de forma física só agora. Foi um sucesso o lançamento dele. Vendeu praticamente tudo que tinha em estoque. Tivemos o show Metal Attack de lançamento dele. Bacana, trabalhar com as bandas que a gente trabalhou. Queria também agradecer ao Crushing Souls e ao Soul River que estiveram conosco nesse festival. Bandas bem companheiras, bem bacana. E já a Nitroja foi um material que eu gravei, um CD completo. Foi o único CD completo que eu lancei esse ano, foi o da Nitroja. Já eram composições minhas, que eu queria estar colocando elas para gravar. E esse ano eu consegui, na verdade, por isso tudo em prática. Mas por sorte o Vindicta deu uma bela repercussão. Apesar de ter sido só um EP, ele deu uma repercussão bem legal, bem bacana. É até interessante dizer que o Vindicta é um material bem diferenciado das demais bandas do Brasil. É um material que não se vê muito por aí sendo produzido. Foge muito do heavy metal melódico, do poor metal, do heavy metal também, do thrash metal. Muito. Cara, o que acontece com o Vindicta, explica isso pra mim. Cara, o que acontece com o Vindicta, na verdade, é o seguinte. A banda foi criada pela Leonora, pela minha namorada. E quando ela me fez o convite pra entrar no Vindicta, eu fiquei até um pouco com o pé atrás da banda ser um motivo pra atrapalhar o namoro. Então eu tive um pouco de receio, na verdade, de entrar na banda. Mas depois com o tempo ela foi conversando comigo, a gente foi trocando algumas ideias, algumas informações. A gente começou a trabalhar muito como parceiro e a gente conseguiu pôr a banda em funcionamento. Mesmo sendo uma coisa diferente da minha realidade. É muito diferente do heavy metal, apesar de ser metal, é muito diferente do heavy metal que eu tô acostumado a ouvir em casa, curtir em casa. É uma parada mais puxada pra doom e death metal. Então, o registro de voz não é bem o registro de voz que eu tô acostumado a gravar, a cantar. Então eu tive que aprender muita coisa no meio do caminho. Eu tive que aprender a fazer culturais, apesar de eu não dominar o cultural. Eu tento fazê-lo da minha forma, dou uma carregada mais forte no overdrive de voz. E é uma afinação também que eu não tô acostumado a cantar nela. Ela é meio tom abaixo, o Vindicta tem todas essas características. Não é a técnica o principal, não é aquela coisa, fritação absurda de guitarra. Ela tem os momentos mais melódicos, os momentos mais musicais. Em clima, em camas de teclado. É um som mais dark, é um som mais puxado pra essa linha que eu não tinha tanto costume de ouvir. Hoje eu escuto mais, hoje eu domino mais. O Vindicta se tornou a minha banda que mais deu repercussão. Uma minha banda que mais tocou, que mais fechou. Eu consegui alcançar muita coisa em pouco tempo com o Vindicta. Ainda bem, a gente conseguiu direcionar muito bem a banda. Teve uma resposta muito legal. Leonora toca bem bacana, bem legal. Assim como os outros integrantes. O Ricardo, o Rick, o Stefano, o Jonathan. A gente tá fazendo um trabalho bem bacana. A gente tem mais músicas, na verdade, que a gente toca em show que a gente não gravou. Mas que a gente pretende, uma hora dessas, estar gravando e lançando aí de forma oficial pra todo mundo ter. Porque lançar o material é uma coisa muito importante pras pessoas que têm em casa. Além das peças de marketing, camiseta, paleta e tudo mais. E é isso, cara. Eu curto pra caramba o Vindicta. Curto pra caramba a vibe que tá tendo. Apesar de eu gostar muito da nitroja do V-Project também. E é isso aí, cara. E aí, o que você manda? Super bem feito, por sinal. Super bem produzido. Eu gostei demais. Apesar de não ser muito a minha praia. É, não é a praia de muita gente, na verdade. Tem muito pouca gente que escuta esse estilo por aí. Mas o Vindicta conseguiu alcançar o seu público. Eu diria que assim, não pelo rótulo do estilo. Mas eu diria que pela repercussão da banda em si. A gente conseguiu conquistar o nosso espaço no cenário. Independente de seguir uma tendência, seguir um mercado, seguir algo que o metal peça hoje em dia pras pessoas fazerem. A gente não foi, a gente realmente nadou na contramão pra conseguir o que a gente conseguiu. E isso é um grande mérito, é uma grande conquista pra nós. A gente tá muito feliz com o resultado que o Vindicta teve. Isso é um satisfatório. É, e agora, falando um pouco de Nitroja, o que aconteceu com esse novo material da Nitroja? Que não contou com a formação, a última formação que estava tocando com vocês? O que aconteceu com esse material que entraram vários convidados pra fazer a gravação dele? E o que aconteceu com a última gravação, com a última formação desta banda? Ah cara, a última formação foi uma coisa um pouco tensa. É um assunto que eu preferi até nem me prolongar muito agora. Porque a Nitroja já teve várias formações. E a formação clássica que gravou o Phil The Power, teve depois uma outra formação que a gente montou o Symphony of Horror. E cara, a banda apesar de sempre ter tido mudanças de membros, ela nunca se acabou de uma forma destrutiva. E dessa vez, infelizmente, foi um pouco mais destrutivo os motivos que acabaram levando a banda pro final. Putz, cara. Assim, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento. Cada um sabe o que quer. Mas assim, foi meio difícil lidar com o ego de algumas pessoas. Foi lidar com o confronto interno. Pessoas que não queriam ceder, que não queriam aceitar o que umas e as outras tocavam. Eu acho que aceitar os limites e aceitar os melhores e os piores de cada um pode fazer com que a banda chegue num patamar legal. E eu acho que esses limites não foram muito respeitados na última etapa da banda. Tanto que ocorreu uma separação. As pessoas montaram outra banda, não quiseram trabalhar comigo. Cara, eu não tenho o que fazer. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Realmente, eles estão no direito deles. E eu respeitei. Paciência, bola pra frente. A gente faz um material novo com outra galera. Eles fazem o material deles. É, eu acho que não tem muito segredo ao que aconteceu com eles e tudo mais. Eu só, é um motivo. São motivos que eu não pretendo me prolongar muito. E é isso aí, cara. Não tem muito o que falar, não. E você tem alguma objeção a ser feita? Algum recado a ser dado para os seus antigos companheiros de banda? Já que causaram um pouco de desconforto pra você na etapa final da banda? Neste estado que a banda se acabou? Cara, o único recado que eu posso dar pra eles é o seguinte. Façam o material de vocês. Sejam felizes. Construam o lugar de vocês. Construam a banda nova de vocês. Façam o melhor que vocês puderem. Dê o sangue de vocês. Criem boas músicas. Criem boas peças de marketing. Faça pra valer de verdade. Que vocês vão ver que vai compensar. Se eu achar um material realmente de qualidade, eu também vou aplaudir. Eu também vou dar todo o apoio pra vocês. Eu não tenho nada contra ninguém. Paciência. O que aconteceu daqui pra frente, bola pra frente. Cada um aí. Eu acho que o sol nasceu pra todos. Então, eu acho que eu não vejo motivo pra ter problemas com os ex-integrantes e nem nada. Cada um tem o seu espaço, tem o seu lugar no nosso cenário. Vocês tem o de vocês, assim como eu tenho o meu. E todo mundo tem os seus passos por aí. E é isso aí, cara. Não tenho muita, muita objeção a dizer não. Certo. Sem ressentimentos. Nenhum. E quanto ao V-Project, como está funcionando o V-Project atualmente? Explique um pouco sobre este projeto. Que tem nele o Sérgio Fack, baterista que gravou o Dita Ralfeit, o Viper. Gravou outras bandas como o Voodoo, como o Volgana, na década de 80. Como está funcionando a sua performance como vocalista, como cantor da banda com eles. Cara, o V-Project é super legal. A gente faz aí releituras do Viper, releituras do Vulcana, Voodoo. Uma banda bem bacana. Uma banda com um super time, vamos dizer assim. A gente trabalha com músicos excelentes, né? A gente já fez um show com o Tiago Oliveira, que é o guitarrista da banda solo do Harold Dane. Vocalista do Nevermore e Sanctuary. A gente tem aí o Paulo Lanfranc, que também foi da banda Voodoo. Tem o Arthur no baixo, excelente baixista aí que a gente trabalha. A gente já teve o Val fazendo participação especial também. O Valdero Santos, que gravou o All My Life do Viper. Ele também tem o Toy Shop. Gravou o CD solo do Felipe Machado. Cara, é um super time. Eu posso dizer que são pessoas excelentes. São pessoas, músicos super capazes. Pessoas super gente boa também. Eu me locomorro pra São Paulo, vou um pouco mais longe. Mas assim, compensa, cara. É um lance que vale muito a pena, cara. Eu não tenho nenhuma objeção a falar sobre os caras. Bacana, bacana, bacana. Mas fizemos um show em Curitiba, por sinal, agora, aí, há um tempo atrás. Primeira vez que eu toco com uma banda fora do estado de São Paulo. Foi uma experiência muito bacana, muito legal. Tocar em Curitiba é legal. O público foi bacana. E é isso, cara. Não tenho o que dizer sobre o Viper, além do que, talvez a gente faça um show agora no final do ano. Vamos ver o que vai rolar ainda com o Viper, gente, né? É legal. A banda é bem bacana. Confiram o site da banda e tudo mais e tal. Tem camiseta até. Tem várias coisas legais. E é isso aí, Viper, gente. É bacana pra caramba. É, tocar longe de casa sempre foi um gostinho, né? Que todo mundo quer ter na vida como músico, né? É, com certeza, né? Todo mundo quer tocar e não quer só tocar na sua região. Quer tocar longe e tudo mais e tal. Foi bacana, cara. Eu espero poder ter mais episódios desses na minha vida, assim, né? Com outras bandas também. E como estão sendo as vendas de shows nessa região de vocês, de São Paulo? E até nos outros lugares que vocês tocaram, longe ou perto de casa, vocês estão vendendo bem os shows por aí? Pretendem vir tocar aqui em Pernambuco algum dia? Como está sendo? Cara, a região aqui de Campinas, São Paulo, né? A gente vendeu muito show com o Vindicta esse ano, cara. E eu acho que foi a banda que eu mais vendi show na minha vida. Eu tenho o maior orgulho disso, de dizer que... É... Eu acho que o Vindicta fez... Fez cinco shows. Teve seis shows. Um cancelado. Então, teve cinco shows cumpridos na nossa região aqui. E eu acho que eu nunca fiz seis shows com a mesma banda num ano. Eu sempre fiz, assim, com duas ou três bandas, vários shows, mas nunca fiz seis com uma única. Isso pra mim é uma grande conquista. E com certeza pro pessoal do Vindicta que toca comigo também. Se a gente pretende tocar aí, cara, pô, com certeza. A gente sempre menciona que... A gente um dia quer fazer uma Eurotour. Só que a gente acha que pra fazer uma Eurotour, a gente tinha que fazer um preparatório no Brasil. E fazer uma Tour no Nordeste. E de repente, acabando a Tour no Nordeste, a gente no ano seguinte já faz a Eurotour. E eu, pelo menos, acho que isso é um plano bem bacana. É um plano legal também pra valorizar o nosso país. Levar o som da nossa banda pra outros estados daqui. E depois a gente embarca pra fora. Vamos ver como é que vão ser os planos aí e tal. A gente tem em mente e fazer isso sim. Quem sabe, né? A gente não faz logo uma coisa dessa por aí, né? Certo. E não esqueça de me chamar se vier tocar aqui, hein? Claro que não. A gente te chama. Se a gente for tocar aí no Nordeste, a gente te dá um toque. Aí eu tenho o seu contato aí, né? E é isso aí, cara. E quais são os planos pra 2016 que vocês têm com as três bandas aí em mente? Vocês pretendem lançar coisas novas, expandir os horizontes, além do que vocês já chegaram atualmente? Cara, a gente pretende fazer outros shows fora do estado. Fazer mais shows fora da cidade. A gente sempre conversa isso, principalmente no Vindicta. A gente sempre menciona em estar expandindo além da nossa região de Campinas aqui. A gente chama de RMC. A gente sempre pretende sair um pouco da RMC, fazer show fora. A gente gosta muito de tocar em casa. A gente gosta muito de tocar em Campinas, em Montemora. A gente já tocou em Souza. A gente já tocou em cidades da região. Mas eu acho que quanto mais você sai de perto da sua casa, mais valor é dado a você. Então, a gente quer lidar com essa situação sim. Não só isso, como a gente quer lançar materiais novos com as bandas. Eu pretendo estar lançando materiais novos com Nitroja. Com o Vindicta, a gente tem um plano aí de lançar um possível DVD no ano que vem. De uma apresentação ao vivo nossa. V Project, provavelmente sim. A gente tem também planos. Peças de marketing, talvez, hora ou outra, a gente lance um modelo novo de camiseta, um modelo novo de paleta. Eu acho importantíssimo ter isso nas nossas vendas. Nosso merchandising é bem vendido onde a gente passa. Uma coisa muito interessante. É isso aí, cara. Bola pra frente, né? Fica aí, então. Um forte abraço. Opa, outro. Muito bom pra vocês todos. Ano que vem, quem sabe, fazemos uma nova entrevista. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação em nosso programa. Muito obrigado eu, cara. E é isso aí. Precisando de mim, é só chamar. Tchau. Tchau.